O que é o sofrimento? Eles acreditavam que não há morte sem pecado e não há sofrimento sem iniquidade. Ou seja, para eles o sofredor era visto como culpado por seu sofrimento. Jesus contrariou esta visão equivocada. No capítulo 9 do Evangelho de João, encontramos o relato da cura de um cego de nascença. Porém, é interessante o questionamento dos discípulos dirigido a Jesus antes do milagre ser realizado. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Interessante que o relato também não diz que o cego pediu para ser curado, e nem que Jesus lhe comunicou o que estava prestes a fazer. Simplesmente ele cuspiu na terra, fez um lodo com a saliva e aplicou aquela mistura nos olhos do cego. Em seguida, Jesus ordenou que o homem fosse se lavar no tanque de Siloé, de onde voltou o curado. Parece que em toda cura, Jesus não responde a pergunta dos discípulos. Ele não fala se foi por causa do pecado de um ou de outro, mas ele deixa bem claro que Deus tem a capacidade de transformar o sofrimento em bênção. Outro detalhe interessante nessa história, é que muitos milagres que Jesus realizou foram feitos justamente no dia de sábado. O problema é que aos olhos dos líderes judaicos daquele tempo, Jesus estava transgredindo leis religiosas criadas por eles. Conforme uma extensa lista de mais de 600 regras sabáticas criadas pelos líderes judeus, uma delas proibia cuspir no chão em dia de sábado, pois a saliva estaria regando a terra. Por isso, alguns dos fariseus diziam, Esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Mas outros diziam, Como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. No final do capítulo, João deixa claro que a cura física era mais fácil de ser resolvida do que a cegueira espiritual. Aqueles homens enxergavam de forma distorcida. O que era bom, eles achavam que era ruim. E o que era ruim, eles achavam que era bom. Que Deus cure nossos olhos para que enxerguemos claramente o que é o melhor para a nossa vida. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Peace. E aí Legenda Adriana Zanotto